Boa tarde! Boa tarde! Farinha de banana verde, tem? Tem, aham! Muito obrigada! Obrigado também! Tchau! Boa tarde! Tá fácil não o negócio aqui, viu? Enrolado com a moto, enrolado com a cidade, enrolado com a vida Vou pegar para o lado de cá se puder Pode! Só para dar uma volta aí, para conversar com você que acessa este humilde canal E te perguntar porque as pessoas daqui costumam achar engraçado o sotaque do Nordeste Mas fala sério você que está assistindo o vídeo aí É mais engraçado o sotaque do Nordeste ou o sotaque do Sul? A gente que é do Nordeste acha mais engraçado o sotaque do Sul Parece que falam cantando daí Ah, você não vai querer um farinha? Ah, você não vai querer um não sei o que Eles falam com uma melodia Então para mim isso é diferente e é engraçado Sem contar a dobra do R, né? Boa tarde! Está ouço Depois da caixa, é? É, é Oi? Na faixa e com o sinal fechado para os carros Eita, morreu Morreu Lá, desça Ufa Eita, p*** Desce 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 E nós no sol, isso não abre nem fechando, nem fechando nem nada. Pode ir andando lá pra lá, eu vou procurar depois. Morreu! 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 Daqui, só parar em casa agora. Tá horrível! Fazer a volta lá na frente. E vamos... Tu tinha pensado em comprar alguma coisa? Tem por que, assim, o que te levou às casas pernambucanas? Só olhar. Não tem mais isso lá em João Pessoa, não, né? Mas tu sabia que ela era, assim, igualzinha à Riachuelo? Eu pensei que era tipo lojas americanas. Tinha antigamente, era? Tinha. E só olhad媽 pra lá em casa. Meu irmão. Tinha, até genial. Tinha aqui,шей a boa hora. Chegando ao centro da cidade de leste, vindo do próprio Paraguai, lá de Itaí, das usinas. A famosa ponte da amizade. A famosa ponte da amizade.